Fala galera, o assunto agora é o Internacional, vamos falar aí da situação de Marcelo Lomba. Vai ficar ou vai deixar o Inter ao final do seu vínculo que termina em dezembro? E também, Daniel comemora aí a sequência como titular no gol do Inter. Todos esses detalhes agora, aqui no meu canal, o canal do Salzano. Você chega aqui, se inscreve, ativa as notificações, dá teu like, o joinha bacana para o conteúdo subir, subir. E viralizar cada vez mais aqui no YouTube, é muito importante que você faça isso até para uma maior consolidação aqui do canal, tá legal? Olha só pessoal, Marcelo Lomba, ele tem aí uma situação indefinida no Inter. E as pessoas que contatei, tanto dirigentes quanto também o empresário do jogador, o Eduard Duran, elas evitam falar sobre este assunto. Mas a informação que eu tenho é a seguinte, de que ao final do seu contrato, em dezembro com o Inter, Marcelo Lomba vai deixar o Colorado. É muito difícil a permanência do Marcelo Lomba nesse momento no estádio Beira Rio. E a direção entende que é um fim de ciclo desse jogador no Colorado. Já teve aí passagens e também momentos muito importantes com a camisa do Inter. Ele chegou aí em meados do ano de 2016, esse fatídico ano para o Inter, né? Até porque foi rebaixado para a segunda divisão do futebol brasileiro. Em 2017 aí, teve algumas chances de atuar como titular, mesmo que o camisa número 1 era o Danilo Fernandes. Mas a partir do momento que o Danilo Fernandes, em 2018, em um jogo contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, uma vitória do Inter por 3x0 no estádio Beira Rio, ele tem uma lesão no ombro, o Marcelo Lomba assume a titularidade e de lá não sai mais. Então ele teve muitos bons momentos, chegou a ser escolhido como o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro. Eu agora não vou lembrar se é 2018 ou 2019, mas ao mesmo tempo, e a partir do ano de 2020, ele teve aí algumas falhas bastante discutíveis. E isso foi desgastando a imagem do Lomba com o torcedor colorado. Então o Inter entende que, nesse momento, salvo uma reviravolta muito grande, o Marcelo Lomba não deve ter o seu contrato renovado ao final de dezembro, que é quando vai o seu vínculo. E ele, nesse momento, pode até assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Já se especularam aí clubes da Major League Soccer dos Estados Unidos e também uma especulação de um interesse do esporte em Lisboa no goleiro. E com essa situação, o clube português podendo ceder um outro goleiro, o Renan Ribeiro, para o Inter. Mas eu mesmo, eu conversei com o diretor esportivo do esporte em Lisboa, que é o senhor Hugo Viana, e ele até, em tom de deboche, ele descartou. Ele disse que não tem aí nenhuma possibilidade do Lomba atuar em Portugal. Ou é um grande despiste, um grande migué, ou mesmo o esporte não tem interesse nesse jogador. O fato é que o Lomba não joga com a camisa do Internacional, desde aquele fiasco, aquele vexame lá em Fortaleza, no Estádio Castelão, a goleada sofrida por 5x1 para o Fortaleza, ainda na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E o jogo é que praticamente culminou com a demissão do Miguel Ângel Ramírez. Ele só não foi demitido após aquela partida, pelo simples fato de que contraiu a Covid-19. Então o Inter esperou o jogo contra o Vitória, que foi o seguinte, pela Copa do Brasil, foi eliminado em pleno Beira-Rio. Naquele jogo, o Lomba foi reserva do Daniel e aí depois contraiu a Covid-19 e perdeu a posição para o Daniel, que é o atual titular da camisa do Internacional. Então o Lomba não joga desde lá. Os dirigentes do Inter e também o seu empresário, o Eduardo Urã, eles preferem não comentar essa situação publicamente, mas já há um entendimento entre os dirigentes, o presidente Alessandro Barcelos, o vice-futebol Emílio Papalel e também o executivo Paulo Brax, é de que o Lomba tem o seu ciclo encerrado no Internacional. Agora, pessoal, muitos torcedores me questionaram o seguinte, o Inter tem muitos goleiros jovens, tem aí o Daniel, que tem 27 anos, não deixa de ser jovem, tem o Antônio, tem o Vitor Hugo e tem também o Emerson Júnior, que foi campeão da Copa São Paulo em 2020, voltou agora e estava no Figueirense. Então, meus amigos, o Inter, não se surpreendam se isso acontecer, não renovar com o Lomba no final do ano e buscar um novo goleiro experiente, não para ser titular, mas para ficar ali no grupo dando um suporte para estes garotos aí que estão surgindo com muita força no gol do Inter, o Daniel assumiu a titularidade. Vale lembrar que o Danilo Fernandes, nesse ano, foi negociado com o Bahia, aqui sofreu com muitas lesões, no Bahia não é diferente, ele está afastado, não está atuando, pois teve aí uma lesão, então o Danilo não consegue se firmar nos clubes que joga, porque se lesiona, se machuca demais. E isso também culminou aí pela não permanência desse jogador aqui no estádio Beira Rio. Então, hoje, terça-feira, feriado, 7 de setembro, é muito difícil que o Marcelo Lomba permaneça como goleiro do Internacional. E ao final do contrato, em dezembro, ele deve mesmo deixar o Beira Rio. E quem assumiu a titularidade foi Daniel. E ele comemora aí essa sequência aí, segundo ele, era tudo o que precisava. Até o momento, foram 15 jogos com o técnico Diego Aguirre como titular, sofreu apenas 13 gols, uma média de 0,86 por partida, o que não deixa de ser aí uma média muito boa. E nesta manhã, no CT Parque Gigante, debaixo de muita chuva, o Daniel falou aí sobre o seu futuro. E disse exatamente o seguinte, entre outras coisas, abre aspas, é sempre bom jogar. Quanto mais joga, mais cria confiança e experiência. O que eu precisava. Cada jogo é uma final pra mim, com concentração e foco. Dou o meu melhor sempre. Fecha aspas. O Daniel será titular na abertura aí do retorno do Campeonato Brasileiro, na segunda-feira, 8 da noite, contra o Sport na Ilha do Retiro. Mais uma chance aí que tem o Daniel de jogar com a camisa 1 do Internacional. Na verdade, não é bem camisa 1, né? Mas, enfim, ele é o goleiro titular desse momento no Colorado, tá certo? Gostou do vídeo? Dá teu like, o joinha bacana. Qualquer momento a gente volta aqui com novas informações. Aquele abraço.